Menor delimpa na voz Mina lida no cabelo cacheado Tinha bababuto, mas agora é passado Era só ilusão, saudades, busão Me acompanhar do dia a dia Aquela comida na casa da minha rainha Não existe mais, isso ficou há tempos atrás Quando a saudade bater, vou lembrar da minha bebê Naquele grande momento, inesquecível de esquecer Quando a saudade bater, vou lembrar da minha bebê Naquele grande momento, inesquecível de esquecer Ei, Raico! Vamos dominar o mundo! Mina lida no cabelo cacheado Tinha bababuto, mas agora é passado Era só ilusão, saudades, busão Me acompanhar do dia a dia Aquela comida na casa da minha rainha Não existe mais, isso ficou há tempos atrás Quando a saudade bater, vou lembrar da minha bebê Naquele grande momento, inesquecível de esquecer Quando a saudade bater, vou lembrar da minha bebê Naquele grande momento, inesquecível de esquecer Ei, Raico! Vamos dominar o mundo!